Sejam bem vindos galera, a missão homem da máscara de gás, no pesadelo, o gui shooter está na área, no vilarejo dos pescadores, vamos ver se esse pangaré tem alguma arma de nível laranja, tem mas é arma de fogo, não preciso mais comprar, já tem as armas de fogo que eu queria ter. Galera, para vocês iniciarem essa missão secundária que eu irei fazê-la, vocês terão que vir até a essa área segura, que é o vilarejo dos pescadores, agora eu vou mostrar no mapa a localização dela, nessa área segura, ela vai ficar bem aqui. Galera, ela é toda essa área aqui, opa, passei direto lá na ponte não, agora sim. E é só vocês interagirem com esse NPC que está aqui na frente desse portão, que é o Musa. Alguma ideia de como os infectados atravessaram o portão? Ideia? Sei exatamente como foi, aquele mascarado idiota cerrou a fechadura. De quem você está falando? É conhecido como o homem da máscara de gás, ele vive a céu aberto, é maluco, usa uma máscara de gás o tempo todo, como se fosse proteger ele. E tem certeza que foi ele? Um dos guardas viu ele cerrar a fechadura e sair correndo, alguém tem que dar um jeito naquele cara. Galera, caso não tenha aparecido na tela de vocês a sugestão para aceitar essa missão secundária. Ele ameaçou a descer aqui, essa pequena ladeirinha aqui, e voltou, sabe? É só vocês virem aqui na aba missões e selecionarem ela, está bem aqui, homem da máscara de gás. Vamos que vamos. Preciso de um voluntário, uma voluntária. Tinha que vim viral, né? Nem sei se ela vai fazer um barulho. Vem, atrevido. Arrebenta o geral. Tem mais viral vindo. Vem, desesperada. Volta pra lá. Ai, tomei. Safada. Se aproveitando que eu estava caindo no chão, após ter dado a voadora. Vem, carada. Toma. Safada, melhor dizendo. Ai. Ai, suas pragas do inferno. Vamos matar, não. Toma. Toma também. Vem, suba aqui. Meu Deus, então. Ai, foi em cheio. Vem cá. Suba aqui, doidona. Toma. Ai, bati nela. Que nem uma guilhotina. Só não decapitei o crânio dela. Isso, beijo aí. Agora vamos lá brincar com o carrinho. Ai, entrei dentro do cadáver dele pra poder me camuflar. Usar o sangue dele e me camuflar. Ah, é a carniça. Eu pensei que fosse cadáver de algum zumbi que eu matei. E uma das guerreiras anteriores, quando eu subia esse morrinho aqui, saiu um viral naquela porta ali. Já que vai sair outro. Não saiu. Não saiu. Pegar ervas. Ficar chapado. Isso. Olha lá. Ficou, morreu. Vamos brincar com o carrinho, vamos. Vamos se distrair lá. Ah, é só uma zumbi só que foi isso. Aqui embaixo costuma ter... Um bruto. Será que vai estar aqui? Ai! Não só como está, como eu acertei ele em cheio na queda. Quando eu desci. E aí, brutão? Toma. Ai, errei. Vai para onde sua besta? Eu estou aqui. Não. Isso, acerta ela aí. Valeu. Vai. Ai, não. Deixa eu me camuflar, deixa. Valeu. Depois eu lutei o cadáver dela. Ota! Tevei uma deslizada. Ó, nas costas. Hum. E aí, brutão? Ai. Ele morreu depois da porrada por causa do efeito da hemorragia. Efeito de demorragia, né? Que é um dos efeitos que tem nessa arma. Bate aí, não. Cadê o cadáver das uberas? Tá aqui. Aqui tem vários cabos de força. Nessa caixa aqui. Vai, gacha. Ai. Safada, me bateu. Ué? Foi tudo que me bateu? Pensei que fosse uma zumbi. Era um zumbi. Ué? Zumbi homem. Ah, então foi essa zumbi que me bateu. Ah, eu também. Outro zumbi com voz de zumbi mulher. Sabe por que tu me bateu? Desgraça. Eles me bateram aleatoriamente. Ah, mais um que me bateu aleatoriamente. Terminando de pegar aqui os cabos de força e meter o pé. Que os zumbis estão batendo aleatoriamente. Se eu levar mais a porrada eu morro. Me curar? Antes que eu morra. Quebrei a perninha dela. Toma. Opa, deu uma tremida na tela. Quando eu abri a mala desse carro. Vai tremer também? Ei, tremeu também. Opa. Meet México. Beleza. Olá. Um zumbi acabou de bater aleatoriamente aqui atrás de mim. Ah, isso. Beijo o chão. Beijo. Beija o chão. Melhor dizendo. Sua besta. Apareceu o evento ali. Opa, agora, né? São dois kits mestres. Beleza. Ah, esperem. Se for pra ajudar a sobrevivente. Espera eu lutear aqui. Se não quiser esperar, pode morrer. Peguei um incremento assassino. Ah, é sobrevivente. São sobreviventes. Mais de um. Pedindo arrego. Pedindo arrego. Isso. Larguei ele. Ai, que delícia. Repartiu o porco dele. Nesse zumbi. Na horizontal. Ai, que delícia. Decapitei um crânio. Os NPCs. Sobreviventes. Sei lá. Eles falam. Deixa eu ir. Mas eles vão pra cima dos zumbis. Doidões. Ah, querem morrer? Morrem. Junto com os zumbis. Ah, vai decolar. Ah, decolou. Ah, vou perder o tempo em matar esses zumbis. Pra poder pegar a recompensa, não. Não sei o que mandou vocês virem pra cá. Pega aí. Falha de quê? Só porque eles morreram? Minha casa de preocupado que os sobreviventes morreram. Deixa eu ver quantos incrementos assassinos. Imaginei. Se não me engano, eu peguei dois nessa gameplay. Um ainda pouco. E o outro. Um pouco antes. Mas eu não tinha certeza. Maneiro. Vocês viram, galera? Quando eu pulei por cima do muro ali. E assim que aterrissei aqui, eu amorteci a queda. E já passei por baixo desse buraco. Vai ter uma passagem. Mano. Opa, deixa eu me camuflar. Aquele cadáver. Opa, saquinho. Saquinho perdido. Sumiu o cadáver. Ai, que bosta. Bem mole. Eu vou ficar exposto aqui. Tentando arrombar essa porta. Tentando arrombar essa porta. Poderia vir algum viral. Um viral ou uma viral. Não veio? Eles aparecem silenciosamente, que nem ninja. Ah, a faca. Só que eu não jogo com essa bagaça. Tem algum viral ou uma viral. Ali fora, não? Tem um zumbi por aqui perto. Onde é uma zumbi? Ah. Tá muito bom pra ser verdade. Vai, pertinho. Vai. Sai do lugar. Ah, foi muito. É só um tasquinho. Foi. Ah, arma de fogo não. O cavaleiro. E aí, errou. Ai, viral. Praga. Vai, suba. Às vezes, galera. Sai algum viral ou alguma viral desse bueiro. Quando não estamos aqui fazendo essa missão secundária. Fiquem atentos a isso. Ah, tem um viral ali atrás. Ele não veio pra cá, não. Ah, ele não sobe. Deve ser porque eu vou fazer essa missão secundária. Só pode ser. Deixa eu arrombar aqui. Se ele não vier por trás, me bater. Fecha. Será que eu incremento o rei? É, campeão. Brochei. Aqui, galera. Tem essa caixa vermelha de arma. Não perco o tempo em arrombar. Tá lá fora o viral ainda? Não. O viral ainda não tá mais aqui fora. Ah, saiu. Então, galera. Fiquem atentos e atentas. Quando vocês estiverem aqui arrombando essa porta. Poderia sair um viral ou uma viral desse bueiro. Caso vocês não estejam fazendo mais essa missão secundária. E vocês vierem aqui só pra lutear. Aquela casinha ali que eu acabei de luteá-la. E agora, galera. É só interagir com essa garagem. Para rolar a cena com o Shakur. Fique onde está. Shakur não está querendo visitas hoje. Se Shakur não quer visitas. Shakur não deveria ter sabotado o portão na área de pesca. O quê? Do que você está falando? Não foi Shakur. Foi o homem da máscara de gás. Você é o homem da máscara de gás. Eu? Você tá doido. Por que alguém acharia isso? Porque você tá vestindo uma máscara de gás. Mas você foi enganado, amigo. O sabotador é um impostor que se fez passar por mim. Pra ficarem com raiva de Shakur. Mas Shakur sabe quem foi. Shakur viu ele sem a máscara. E você viu alguém disfarçado como você? Eu vi ele atrás das rochas. Ele não viu Shakur. Mas Shakur viu ele. Então é melhor Shakur me dizer quem foi. Não. Minhas informações valem ouro. Se você quer mesmo saber, primeiro vai ter que fazer uma coisa pra mim. Aí eu vou te dizer. Não vamos negociar, Shakur. É claro que não. Shakur fala e você tem que obedecer. Agora, obedeça a Shakur. E o que é exatamente que Shakur quer? Tem um lago aqui perto. Minha bolsa preciosa caiu do barco e agora se perdeu na água. Você vai ter que nadar feito um peixe e trazer ela pra mim. Vá. Seja rápido. Ele não tá nem usando máscara, né? Doidão. Não tem como entrar ali? Só porque um cara se passou por você não significa que você não tá usando máscara. Sua besta. Galera, é só vocês virem até esse lago que o nome dele se chama Lago dos Afogados. Que foi justamente na missão secundária anterior que eu joguei, Algais. Que na carta dessa missão secundária que eu falei, eu tive que vir até esse lago. Que na carta é bem escrito que aqui é o Lago dos Afogados. Vou entrar aqui na água. Caso venha algum viral, alguma viral, pra não me atacar. Agora eu vou mostrar no mapa, galera. A localização desse lago. Ele fica bem aqui. Nem precisava, né? Já tem aqui. Não precisa nem usar o waypoint. Ele fica bem aqui, ó. É o mesmo lago dos Afogados que eu joguei no gameplay anterior. E é só mergulhar, galera. E vir pra cá, pro fundo. Bem aqui no início. Eu acendi a lanterna, mas é a mesma coisa que nada. A água tá toda poluída. Aqui, galera. Tem essa passagem aqui. Tipo uma caverna subterrânea. E a bolsa preciosa, melhor dizendo, o que ele quer, está aqui, ó. Mesmo com a lanterna acesa, faz muita diferença, não. Uh, o efeito do sol na minha caroça. Que maneiro. Vai emergir mais rápido. Ai, mal sai da água, eu já escuto grito de uma viral. Ah, grito dela. Ah, tem uma caixa de arma branca pra cá. Vai sair viral daí do boeiro? Não. Vamos lá agora. Vem. Brinca com o carrinho. Ó, brinca com o carrinho. Enquanto se você brinca com o carrinho, eu abro aqui a bala do carro. Aí. Vai decolar. Ele decolou. Ai, beijou o chão. Ia beijar o chão. Beijou o carro. Trouxa. Ai, fiquei preso aqui. Vai sair algum viral daí da porta? Ou do boeiro? Vai, suba meu filho. Vai acabar saindo algum viral, alguma viral. De um dos dois lugares. Aqui tem um viral, uma viral. Dessa vez é um viral. Ah, tem uma carniça. Na verdade tá batendo no chão, né? Não tem carniça nenhuma. A carniça tá pra cá. Ah, toma. 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 De novo. Não tem pra onde fugir não, cara. Mas que vai pra onde? Morreu. Imprensado. Sua besta. Trouxa. Não perco o tempo em arrombar a caixa vermelha de arma. Vai sair algum viral, uma viral? Vai sair viral do boeiro? Não. Me amarro em ver os virais. E sair desses locais. Vai até rir meio sem querer. Vai só interagir de novo com o Chacu. Toma sua bolsa. Precisa aí, Chacu. Consegui sua bolsa. Por que você mesmo não pegou? Chacu não sabe nadar. Primeiro, a bolsa. Aí eu te digo, quem tá se passando por Chacu? Ok. Tá, Chacu, me conta o que você viu. Primeiro, o impostor se esgueirou pra fora da vila. Ele é bem quieto, como agente secreto. Daí, colocou a máscara. Depois, voltou pro portão. Mas só que agora foi todo barulhento, pro guarda-vê. Daí, cortou a fechadura e saiu correndo. Você o reconheceu? Pra mim, ele parecia doido. Nem um pouco como o Chacu. Mas você sabe quem ele era? Mas é claro, é um dos pescadores. Um que se disfarçou de Chacu. Beleza. Eu vou checar isso. Por sinal, Chacu, o que tem na bolsa? Meu ar. Meu ar precioso e limpinho. Agora eu posso respirar de novo. Galera, eu acredito que seja a outra parte do respirador aqui da máscara dele. Que ele se refere. Como vocês podem ver, no lado esquerdo da tela. Aqui no lado direito dele, né? No rosto dele. Está faltando um respirador na máscara. Deve ser isso que está aqui. Dentro dessa bolsa. Eu tive o trabalho de ir lá. No lago, eu vou poder pegá-la. Já que essa becha não sabe nadar. Uai. Consegui subir aquele muro ali alto. Só ir colocar um pé. Pra lá, né? Por essa eu não esperava. Mais ervas. Vai ficar mais chapadão ainda. Chega de ervas. Vai. Chega pra ser uma na minha frente. Chega. Agora sim. Não quero pegar mais ervas, não. Não. Agora. Galera, vou até um airdrop. Fica aqui perto. Vai, subo. Fiquei preso aqui. Isso aqui, ó. Mais labaredas. 13. Vou ficar com 16 agora. Ah, e pra que acessei o inventário? Sua beija. Agora sim. Fiquei com 16. Que beleza. Olá. Não. Só interagir com esse guarda. Quantas pessoas tem as chaves que abrem o portão? Poucas. Tom, Gersel ou Moussa. Valeu. E agora, galera. É só procurar a tal da máscara. E ela fica. Bem aqui. Não é pra ser esquivada pro lado direito. Não. Lado direito, sua besta. E aqui está, galera. Tava olhando aqui pra... A máquina de lavar aqui. E aqui está. De fato, a máscara de gás. A prova contundente. Negócio, só falar com aquele... Outro NPC ali. O Gersel. Em que posso te ajudar, Crane? Você sabotou o portão, Gersel. Você deixou os infectados invadirem a vila. Eu? Foi um maluco com a máscara. O guarda viu ele. Mas outra pessoa viu você. Quem? Onde está? Mostre. Eu também encontrei uma máscara na sua cabana. Ah, bem. O que eu podia fazer? A vila não queria pagar o tributo do RISE e ele ficava impaciente. É por isso que ele te mandou, não? E por isso permitiu um ataque a seu próprio povo? Eu tinha de convencer eles de que precisavam da proteção do RISE. Fiz o trabalho. Então por que raios você se importa? Agora a moça quer apagar o homem da máscara de gás. Isso é um problema? Sim, cuide para que isso não aconteça ou vai ter que explicar por que deixou os infectados entrarem na vila. Ok, vou falar com o muça e o guarda. Vendendo logo as armas. Eu peguei. Cinco armas. Renovou. As armas aqui. No inventário aqui. Na aba comprar do vendedor. Porque passou de meio dia. Mas eu não uso facas. Por isso que eu não vou comprar essa arma. Por isso que eu não vou comprar aquela faca de nível laranja. Me interrompa não, pangaré. Vendemos itens valiosos. E a grana. Só deu uma levantada. Pronto. E agora por final, galera. Por fim. É só interagir. De novo com esse NPC. O muça. O homem da máscara de gás não vai mais te incomodar. Você acabou com ele? Não foi necessário. Depois do que ele fez? Você pode até não gostar, mas assassinar pessoas ainda é uma coisa complicada. Se você achar que não, vamos ter problemas para resolver. Sem problemas, senhor. Só fiquei irritado. Nunca machuquei ninguém. Obrigado por ter falado com ele. E a recompensa, o incremento, campeão. Galera, essa foi a missão secundária. Homem da máscara de gás. Que a joguei e finalizei. Vou encerrar agora e voltarei. Em breve. Na outra. Ou seja. Na próxima, melhor dizendo. Gameplay de outra missão secundária. Até lá. Na cidade ainda.